Ô Kuk, você já, assim, eu tô falando uma coisa assim, você já pensou em montar um canal no YouTube de repente? YouTube não tem fim lucrativo com isso, né? Eu já pensei, mas não dá, futebol não dá um centavo pra você de... Não dá? Não dá. E eu quero fazer um negócio profissional mesmo. Chegou a hora que eu acho assim, eu já atendi muita gente, já dei pra muito jogador, já atendi muito torcedor, tá na hora de eu, minha situação de hoje, tá na hora de eu ganhar um dinheiro com isso daí. Eu não tenho dúvida disso. Sim, sim. Não é fácil, imagina você fazer igual eu fiz. O Marcelinho, quando foi pra Espanha, o James, empresário dele, foi na minha casa. Eu passei o dia editando gol. Sabe quanto que eu ganhei? Zero. É, mas é isso que eu falo. Então chegou a hora de eu ser reconhecido. É, tem muito jogador. Tá na hora de ganhar uma grana, sou bem sincero mesmo. Às vezes eu falo, às vezes o clube esquece o jogador, né? Isso acontece. Também, também. Às vezes... Memória aqui dos caras são muito apagadas. Por exemplo, eu acho que o Neto não teve o jogo de despedida no Corinthians, pô. O Ronaldo, o goleiro, não teve o jogo de despedida no Corinthians. Mas será que não dá tempo, Doneto? O Diga... Sabe? É um negócio absurdo. Eu não me conformo com isso. Eu acho que deveria ter. Se eu mando no Corinthians, eu faço o jogo de despedida amanhã, Doneto. Mas também, você vê esse lado também, tem muito jogador que também não tá nem aí, né? Que poderia dar uma atenção, sabe? É isso que eu... Vamos falar, hein, o Neto, até hoje eu vejo lá, eu vejo o dono da bola, parabéns pelo programa, viu, Cascão? Eu vejo, não é puxando o saco, não é que é bom mesmo. Eu vejo lá, o Neto bate na bola, como muitos profissionais hoje ainda não batem, não tem gol de falta. Verdade, a gente faz jogos de Master aí, ele ainda tem a batida diferenciada. Joguei muito no Master do Corinthians, o Bosco me levou a primeira vez, depois o Wagnerinho, eu tenho vários jogos de Master. Eu vejo lá, eu vejo lá.